Oi gente, são 3h42 da tarde e eu acabei de almoçar, sim, eu almocei agora porque eu tava gravando vídeo E aí me deu uma puta vontade de comer chocolate, deixa eu virar a câmera aqui Assim que eu vou tá grande né, pera, pode tá vindo gente Deu uma puta vontade de comer chocolate, eu falei vou na padaria comprar chocolate porque eu preciso E aí me pediram pra eu responder aquela tag do dinheiro pra vocês E talvez eu preciso confessar que o que eu mais gasto dinheiro é com chocolate Calma E aí eu pensei, ah se for pra eu responder essa tag, pra eu não ficar muito repetitivo e enjoativo Eu faço como se fosse um formato de vlog e respondo como se fosse um vlog Que eu acho que fica muito mais interessante, mais legal E é isso que eu vou fazer, né Olha, hoje o dia está maravilhindo Sabe qual chocolate que eu quero? Ai meus coisos Eu quero aquele chocolate que tem, leite condensado dentro que eu amo Sabe o moça, deixa eu ver se vai ter Comprei bem, graças a Deus Agora sim eu tô feliz Felice gente, sério Eu vou abrir um portão, hoje eu amo Eu vou abrir um portão, hoje eu amo Gente, eu vou editar o vídeo que eu tenho pra editar Vai pro canal hoje E depois eu respondo a tag pra vocês E é nóis Olha o meu quarto, que zona Tinha uma blusa De ecopode Uma blusa Não é isso Eu vou sentar aqui Eu vou conversando com vocês enquanto eu como meu chocolate Deixa eu abrir aqui As perguntas Porque eu preciso muito editar logo São quatro horas Dentro do teatro, cinco e meia O Edito não dá tempo Porque... Ai, vai falar comigo Porque... Ah tá Entrei no cinema hoje Eu não sei o que eu tenho Se eu vou, né Hum, tá bom, velho Eu vou comprar dois, né Muito bobo É, vamos lá então Já que vocês pediram Aqui estamos nós falando de dinheiro Falando de dinheiro com Letícia Secato Vamos lá Qual foi a primeira vez que você ganhou dinheiro trabalhando? Primeira vez que eu ganhei dinheiro trabalhando Foi no meu primeiro estágio Que foi na FUCAP mesmo Onde eu fiz economia Eu fiz iniciação científica Eu ganhava 400 reais Pra fazer um estágio Zimbobo lá Que eu nunca trabalhei na real muito, não Foi a primeira vez Qual a coisa mais curiosa que você já fez pra ganhar dinheiro? Olha, tem duas coisas que eu já fiz pra ganhar dinheiro Foi na época que eu queria viajar pra Europa Na verdade eu já ia viajar pra Europa E o euro subiu, tipo, do nada E eu falei Fudeu, agora eu preciso trabalhar em alguma coisa Eu fiz duas coisas muito curiosas Primeiro eu trabalhei de freelancer Numa empresa de foto instantânea Então eu ia nos eventos As pessoas estavam lá se divertindo E eu tava lá no evento Tipo, revelando foto, véi Pra galera Foi bem bizarro E outra coisa que eu fiz nessa mesma época Simultânea, assim Foi Vender Mary Kay, véi Eu vendi Mary Kay maquiagem Pra poder tirar uma grana E eu tirei uma grana, tá? Recomendo pra você Que tá precisando de uma renda extra Qual o maior sonho de consumo Que você já realizou Desde que começou a trabalhar Olha, no meu primeiro trabalho Eu comprei meu primeiro iPhone Que foi, tipo, assim A vida pra mim, sério Foi muito top Foi muito bom Foi maravilhoso Sensação maravilhosa De pagar em 27 vezes E quando você acaba de pagar O seu celular já está viciado Mas tudo bem Você consegue poupar dinheiro? Se sim, dá uma dica Sim Ai não, eu pulei uma Peraí, ó Que compra Ah, não, tá certo Você consegue poupar dinheiro? Se sim, dá uma dica Consigo muito, velho Sério, eu nasci pra poupar dinheiro A dica é você não gastar o dinheiro Que você não tem, né? O famoso cartão de crédito Meu cartão de crédito É um limite absurdo Aí eu... Ô, cacete Deixa eu tirar meu celular do negócio Pô É... Esqueci que eu... Ah, tá O que que eu tava falando, véi? O meu cartão de crédito É um limite desgraçado de alto Mas a minha renda não é tão alta Quanto o meu cartão O que que eu faço? Boto um limite, né? Que dê certo E aí eu recebo meu dinheirinho Já boto aquela partezinha na poupança Blá, 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 blá Entendeu? E essa é a dica mesmo, sabe? Ai, meu Deus O papel do chocolate caiu no chão Porra Se você recebe seu dinheirinho Ou se você não tem muita grana Uma é faz trabalhos extras E a outra é receber Eu tiro uma parte, joga na poupança Ou em qualquer lugar que você não vai mexer Qual o seu maior ralo de dinheiro? Chocolate Eu não sou uma pessoa muito consumista, assim Por exemplo, eu não compro nada de marca Eu acho lindas roupas, assim Tipo farm Porra, farm é lindo Mas eu não compro Porque, velho Eu não tenho dinheiro Sabe como? Eu sustento sozinha Eu vou tirar dinheiro da onde? Qual a sua maior preocupação financeira? Cara, eu tenho muita preocupação Sério, parece uma coisa boba Mas é muito sério Eu tenho muito medo de casar com um cara Que ganha muito mais que eu Porque eu não vou saber sobreviver Tipo Eu sou a Ariana Então eu preciso ser uma mulher independente Blá, blá, blá Então eu tenho medo da minha carreira ser uma merda Eu me fuder E sei lá Ficar sem grana Tipo Se eu ficar sem grana sozinha Eu me viro mais marido Seu caso Ah, não Não dá pra, tipo Ser sustentada pelo marido Eu acho que é A minha preocupação financeira mais sinistra Assim Eu tenho pavor desse tipo de situação De mulheres que se prestam a isso O que você faria se ganhasse uma fortuna? Nada, velho Eu não sou daquelas que Ah, se eu ganhasse uma fortuna Eu ia pegar meu dinheiro agora E ir pra Paris Não, eu ia guardar Fazer render Pra não precisar trabalhar nunca mais Ou trabalhar sem preocupação Provavelmente compraria um AP Em São Paulo Pra eu estudar lá teatro Ia viver minha vida Ia comprar um prédio Nesse prédio ia morar Eu, meu namorado Minha mãe Minha sobrinha Minha irmã Cada um no seu AP A família do meu namorado Tipo Um prédio só de família Assim Com uma área de lazer Imensa Seria iradíssima O que você faria Se tudo desse errado E você precisasse Dar um jeito de se sustentar? Bom Eu sou formada em economia Eu sou uma youtuber Economista Então Eu trabalharia Como economista Na lista de risco Qualquer coisa Pra sustentar Qual o negócio Dos seus sonhos? O meu negócio YouTube O que te faz Juntar dinheiro Com prazer? Ah, tudo, né? Viagem Minha casa Tudo Na verdade Tudo Que eu quero comprar Já é um motivo Pra me dar prazer Em juntar dinheiro E é isso, gente Acabou o vídeo Não sei Se vocês gostaram Achei meio sem graça Assim Contem aí nos comentários Se inscrevam no canal E E dá like E me falem aí Se vocês querem Mais vídeos assim De forma informal Tô até gravando Com meu celular, sabia? Valeu